Nerds é tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, afinal de contas, os profissionais camperam em lobby fechado? Eu vi muita gente falando sobre isso, eu acho que falta um certo esclarecimento da comunidade em relação ao que é um jogo de Battle Royale, ao que é um lobby fechado e ao que é camperar. Se vocês nunca assistiram, por exemplo, uma partida profissional de PUBG, vocês não conhecem o conceito de cover, vocês não conhecem o conceito de marcar e punir a rotação. Então é um jogo onde você garante a sua sobrevivência, garante a sua segurança e tenta ferrar os outros no processo. E aí a galera ficou muito abismada com os torneios de lobby fechado que estão acontecendo, falando assim, ah, agora os profissionais não ficam na correria, né? É claro, é óbvio, valendo centenas de milhares de dólares, você ficar correndo no aberto contra outros times de profissionais que estão no cover, você vai ser fumado. Não existe, o Battle Royale ele é jogado desse jeito. Se você acha que lobby fechado é igual a lobby aberto, que vai ficar tendo correria no aberto de trocação o tempo inteiro, você não sabe nada de Battle Royale. Você tá viajando na maionese, com toda a humildade aí, tá faltando um pouquinho de discernimento. E aí vem à tona aquela coisa, será que os profissionais eles são campers? O que é ser camper? Entendeu? É, caras, o camper pra mim é o cara que é medroso, que muitas vezes ele não tem a habilidade ou game sense pra fazer uma jogada, pra desenvolver o seu jogo, ele não tem a segurança pra sequer dar um passo no aberto e ele pega uma casinha e fica lá pra sempre. Vou dar um exemplo, espero não expor aí a galera que participou de um torneio aí com a gente, mas isso aqui aconteceu num torneio da Warzone League com a minha narração. Foram acho que dois, três minutos e o esquadrão ficou dentro da casa durante todo o tempo, inclusive quando tinham outros squads rodando em volta, eles nem sequer olhavam pela janela, entendeu? Se eu tivesse que falar que algum jogador é camper, eu apontaria pra esses caras aqui. Porque o mapa, isso aqui era, olha só, começo da segunda safe, tem espaço demais no mapa, tem espaço demais no mapa, tem dinheiro pra ser coletado, tem self-hash pra ser comprado, né, aqui já tinha o poder de parada na dupla de Amati, né, tem poder de parada pra galera pegar. Então não vejo, não vejo como justificar esse tipo de jogo. Entendo que às vezes os jogadores têm um KD um pouco mais baixo, têm insegurança e é justamente isso que eu disse que isso enquadra no conceito do camping, né, a insegurança, a habilidade um pouco abaixo da média. Se você é um dos integrantes desse squad e tá vendo esse vídeo, espero que vocês não se sintam insultados de alguma forma pelo comentário. Mas a verdade é que, ao meu ver, na visão de um analista de esportes, isso aqui é acampar, né, camper vem do verbo camp em inglês. Isso aqui é acampar. Vocês estão acampados dentro da casa. Isso que a gente pegou no começo ali da segunda safe, mas provavelmente desde a primeira safe. De costas pra parede, não dá uma olhada na janela, a pessoa pode tá trabalhando de home office e tá jogando Warzone, entendeu? Então quando você compara esse tipo de jogada com o tipo de jogada de um jogador profissional, que pega um cover em cima de um telhado, atrás de uma caixa, dentro de uma casa, e marca as janelas, e dá cal, e pega informação sobre o jogo, é muito diferente. Se eu entro numa casinha dessa e eu morro, eu fico puto, eu fico revoltado. Se eu entro numa casa com jogadores profissionais e morro, pra mim é de boa. Sacou? E eu tô acompanhando, continuo acompanhando, galera. Continuo acompanhando. Se não me engano foram uns três minutos de transmissão nessa pegada. Então eu gostaria que vocês pensassem melhor, né, gente? Eu acho que a gente de vez em quando tem que educar a comunidade. O que é ser camper e se um jogador profissional é camper ou não, enquanto ele tá jogando o lobby fechado. Perfeito? Veja que aqui o outro squad chega, ó, na beirada da casa, onde aquele squad estava acampado, desde a primeira safe, e nem sequer o cara na janela eles colocam, ó. Nem sequer a cara na janela eles colocam. Eles não veem, eles não têm perspectiva de trocar. Full defensivo. Acovardados, eu diria. Porque ali poderia ser um kill fácil. Eles poderiam se garantir, né, garantir que a estada deles naquela posição se pagaria pelo menos em alguns abates. Né? Não aconteceu. Então é isso, queridos. Deixem nos comentários aí o que vocês acham, o que vocês pensam sobre essa reflexão, sobre esse modo de pensar do Ogro, sobre essa análise do que é ser camper, do que não é ser camper. Parem de falar que jogador profissional em torneio oficial valendo premiação, valendo credibilidade, valendo promover o seu nome, a sua marca, a sua live, valendo tudo, valendo a vida. Para jogador profissional, torneio oficial vale a vida. Então parem de falar que esses jogadores são campers, porque isso é uma grande bobagem. Beleza? Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Contento exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho